Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Top Soul E para você iniciar no Alley Up Top Soul existem duas maneiras Na verdade existem várias formas, várias dicas de você começar a quebrar o gelo e saltar de Alley Up Top Soul Eu vou ensinar para vocês duas formas e lembrando que esse vídeo vai ter dicas, vai ter o passo 1, passo 2 Mas eu sinto que vai ser mais um bate-papo, mais para você tentar entender o esquema de você dar o Alley Up Top Soul Lembrando que essa primeira forma que eu vou ensinar para vocês é imprescindível que vocês assistam o vídeo de Alley Up Fish No final desse vídeo eu vou estar deixando de sugestão para vocês o Alley Up Fish e o Alley Up Top Soul Então você pode parar agora e ir até o final desse vídeo e clicar lá no Alley Up Fish Ou vir aqui na descrição do vídeo e clicar no link do Alley Up Fish Por que? Uma das formas que eu vou estar ensinando agora para vocês Vocês precisam ter visto o vídeo do Alley Up Fish que vai abrir a mente de vocês E eu vou estar ensinando agora para vocês qual que é a primeira forma de você quebrar o gelo O vídeo do Alley Up Fish eu ensinei o que para vocês? Fica o pé direito no chão, esse sai, na hora que esse bater, esse levanta Lembra? Era isso aqui, bem rápido Isso foi a dica que eu dei para vocês do Alley Up Fish Então o primeiro modo para vocês começarem a quebrar o gelo e começar a dar um Alley Up Top Soul seria por isso Aí você vai pensando em Alley Up Fish e depois abaixa o pé de Alley Up Top Soul Bem rápido, pensa no pé de Alley Up Fish e abaixa de Alley Up Top Soul Essa é a primeira forma de você começar a encaixar o Alley Up Fish Brain A segunda forma é a forma mais rústica, mais guerreira, digamos assim É você levar nesse pé de pud, você pula e esse pé tem que se apresentar bem Esse pé sempre tem que encaixar bem para te safar Então você pula, pula, esse pé vai e aí você apresenta o pé de Alley Up Top Soul atrás Certo? Lembrando uma coisa importante Se você quer saber da Alley Up Top Soul, você tem que saber o Top Soul E o Top Soul tem essa postura Joelho quase um pouco de quico, peito para baixo e joelho flexionado Você tem que entender que a postura do Top Soul é a mesma postura do Alley Up Top Soul Muita gente olha tudo para trás assim e acaba não levando todo o obstáculo Claro que tem pessoas profissionais ou pessoas amadoras que andam super bem Que mandam Alley Up Top Soul assim e leva todo o caixote Mas para você que está iniciando nesse mundo do Alley Up Top Soul Para você levar tudo, se for travadinho, olhando aqui pouca coisa para trás Travadinho assim, você leva o caixote inteiro Então, passado isso, você entender as duas formas que você tem para começar a encaixar o Alley Up Top Soul Vocês vão ter que começar a querer deslizar um pouquinho Eu não vou ficar aqui fazendo a primeira forma Que é, bate o joelho fixe, põe o pé e deslizar um pouco Eu já vou fazer a forma mais rústica Então, como é que é a forma mais rústica, mais sinistra? Você pula, mira esse pé aqui e vem esse pé depois Você vai começar a querer deslizar isso, entendeu? Na manha, você vai ter que começar a sentir, olha Ó Perfeito Você viu que eu travo tanto giro e fico na postura que eu saio de fake? É isso que você vai ter que entender É, não é nem tanto para cima do caixote e nem para cá É reto, travadinho aqui E uma coisa importantíssima Que muita gente toma tombo de Alley Up Top Soul As pessoas vão dar o Alley Up Top Soul e elas perdem o eixo Elas pulam e já fica tipo de lado assim, ó Tá ligado? Cara, pensa Você pula e os seus pés não encaixam, você tá de lado Mano, não é um tombos que você bate aqui do lado, cara Absurdamente Então, uma coisa que você tem que entender É, você vai saltar o 180 Arrumar o Alley Up Top Soul e nunca perder o eixo Sempre ficar reto Porque se seus pés não encaixar, você vai tá reto Você vai conseguir se safar Então, passado isso Você começa a ir na manha e sentir a deslizada, ó Você fala, cara, já deslizei Você começa a sentir como deslizar Já entendeu a postura Já entendeu de travar o giro Você não tem outra opção A não ser ir e tentar o seu Alley Up Top Soul Juntar toda a sua força de vontade E mais essas dicas, esse bate-papo E mandar o seu Alley Up Top Soul Cara, às vezes na vida é mais querer do que saber Você pega uma dica ou outra aqui do vídeo e fala Eu quero Eu vou lá e vou dar Alley Up Top Soul, mano Não vou jogar todo o giro Não vou perder meu eixo Vou ficar na postura certa E o máximo que vai acontecer Se falhar, eu vou tá em pézinho Eu vou me segurar E uma dica importante Principalmente em quina, assim Use o capacete sempre E caneleira Cara, caneleira te dá uma confiança Porque se você erra o Alley Up Top Soul E se embola aqui Você tá totalmente seguro E é isso Não tem muito mais o que eu falar pra vocês Eu não sou muito bom de Alley Up Top Soul em lugar baixo Mas depois dessas dicas aqui que eu tô dando pra vocês Eu vou fazer um Alley Up Top Soul pra vocês verem E o que eu penso no Alley Up Top Soul? Vamos recapitular Eu penso Vou pular de 180, mas eu não vou passar do giro Vou travar o giro Mesma postura de um Top Soul Joelho de Kiko Vou apresentar primeiro Esse pé aqui Esse pé é crucial Ele não pode nem pra cá, nem pra cá Senão você fica vendido E vai encaixando e tentando Beleza? Vamos mandar um Alley Up Top Soul pra galera agora Bem de boa Bem tranquilo Giro travadinho Vamos lá Alley Up Top Soul Alley Up Top Soul Vocês viram que eu consegui Travar E sair de fake E ficar Na mesma postura E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos aqui do canal Da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos mostrar A força do Patins Street Mostrar que É fácil Que tem um monte de manobra legal E que todo mundo pode aprender É só você indo Etapa por etapa E uma coisa galera Muita gente tem me pedido Nas redes sociais Uma série de manobras E não conhece a nossa playlist Então aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar a playlist De dica de manobras pra vocês Então clica lá Assista A gente tem Acho que já tá no 36 ou 35 vídeos De dica de manobras Tem muita manobra feita já Assiste lá E se você não encontrar A manobra Que você tanto quer Me mande lá Direct no Instagram É Arroba Felipe Zamba Pode me mandar mensagem É No Facebook O Facebook São centenas de mensagens Então é Às vezes eu demoro Até 10 dias pra responder Porque eu vou responder Num por um Às vezes eu posso demorar Pra ver a tua mensagem Mas eu respondo E eu vejo Eu tardo Mas não falho E é isso Nós estamos chegando A 10k Estamos com Pouco mais de 9.300 inscritos Então se você não é inscrito Se você é novo aqui Já se inscreve E começa a dar like Em todos os vídeos Comentar Compartilhar Mas o compartilhamento Do Youtube Vem aqui embaixo No vídeo do Youtube Compartilhe todas as redes sociais Pra você subir No ranking do Tubular Labs E você Entrar na premiação Dos grandes fãs Do canal E é isso Eu tô muito feliz De estar sempre fazendo Esses vídeos pra vocês E estamos Juntos É nóis E como eu disse pra vocês lá Que eu ia indicar vídeos pra vocês Aqui tá do Alleyup Fish Que é interessante Vocês assistirem Pra vocês Aprender uma forma De começar o Alleyup Top Soul E aqui Do Alleyup Top S E lembrando Que na sexta-feira que vem As manobras não serão mais de Alleyup Eu vou voltar depois Com essa sequência de Alleyup Serão umas manobras mais simples Umas manobras legais E diferentes pra vocês É nóis E aí E aí E aí